Fala galera, um salve aqui de La Paz, capital mais alta do mundo, moleque! Depois de busão estragado aí, quase 12 horas, pra vir de Copacabana já cheguei e cara, eu tô com uma missão aqui muito interessante, né? Eu fiz uma enquete esses dias no Instagram Stories e perguntei pro pessoal qual que era o hostel que a galera mais curtiu o party hostel que a galera mais curtia aqui em La Paz e cara, foi uma disputa bem pesada entre Locke e Wild Rover, né? Foi bem pesado mesmo, ficou 50-50, 51, 52 e cara, então a minha missão vai ser ir nos dois hostels e mostrar um pouquinho de como é cada hostel pra depois você poder escolher o seu hostel aqui em La Paz, beleza? Então o primeiro vai ser Wild Rover eu cheguei aqui, cara, hoje é sexta-feira então já tem uma baladinha, parece que tem uma festinha do pijama e cara, vamos ver o que vai rolar só vem comigo eu peguei esse quarto aqui, que é o de 10 pessoas cara, e a cama é bem confortável, cara é bagunçada aqui, porra, todo mundo mochileiro aqui, roçou de farra, né? e essa aqui foi minha cama, muito boa, cara agora vamos mudar aí oi, oi, oi oi, oi oi, oi 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui do Richard, aqui de La Paz Até mais